Positivo esteja com nós aí gente, você vai me ver agora, não é? Tem vários vídeos aí, tem uma outra também, Serra de Bancada Legal aí no nosso canal, pode procurar o que você acha. E conheça o Pulo do Marcão, vai lá conhecer o Pulo do Marcão. E se você tá no Pulo do Marcão, vai conhecer Marcos Mestre 13. Com certeza, é onde eu estou aqui, é onde eu fico todos os dias.